Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera, estamos aqui de volta com o Moving Out, espera a gente botar o mouse aqui que eu errei, ah, vamos lá, Moving Out, estamos aqui, e vamos lá, vamos para a próxima missão, essa casa do ar aqui, eu tive que formatar meu computador, depois eu vou voltar aqui, eu quero zerar 100%, mas Palazzo Pepperoni também eu não consegui zerar, vamos na casa da Holly, na casa da Holly também eu já consegui, é porque eu tive que formatar meu computador, nós vamos aqui, a almofada, vai invertir esse joystick aqui, cacilda. Treino obrigatório eu já fiz, aqui, a almofada ao lado da piscina, vamos nessa aqui agora, vamos lá, são 18 itens, eita, é coisa, o recorde é 2,45, 3,36, tá, são 3 tempos que eu tenho que conseguir para fazer ouro, claro que eu não consegui, vamos começar aqui então, casa da almofada é um negócio complicado, vamos tentar não destruir muito, né, vamos tentar, espero que não molhemos nada, eita, vamos dizer ao cliente que os móveis estavam danificados pela área quando encontramos, caraca cara, boa ideia, só subversivos, vamos lá, vamos descobrir aqui, Mude-se, Ué, ah, eu não posso cair ali dentro não? Ah, eu não sabia, mas eu posso atirar para o outro lado, quebrou? Não pode quebrar, eu vou jogar tudo para o lado de lá, esse aqui não pode, esculacho, sai caixa, sai caixa, eu não posso jogar isso daqui, queria muito jogar, cara, deve ter alguma coisa muito grande aqui, pô, um sofá cara, como que eu vou levar esse sofá aqui em dois minutos, não tem como, a mala do cara, joguei ele dentro, ah, droga, microwave, 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 eu vou chegar aqui na beiradinha, e vou atirar, dane-se, a mala do cara também, eu vou chegar na beiradinha aqui, cara, esse jogo é muito louco, mas é maneiro para caraca, como que eu vou tirar esse sofá daqui, cara, sai mesinha, peraí, galera, acho que isso aqui uma vez só, não vai dar para jogar não, fiz a curva, ok, faz a curva, faz a curva, tomar cuidado porque as coisas te atrapalham, vamos, vem caceta, essa mesa, sai mesa, empurra, como é que eu tiro essa porta, faltam só 8 galera, record eu não vou conseguir, com certeza eu não vou conseguir record, não tem como pular, não tem como pular, eu queria pular pela piscina, não tem como, videogame não vai quebrar com certeza, o que mais que temos aqui, temos um sofá cara, como é que eu vou tirar esse sofá daqui, meu irmão, não tem condições, sai, meu irmão, bater record disso aqui é muito difícil, peraí, sai caceta, o cara sai, pô, vai continuar assim, vou conseguir bronca, não, ah, tirei a porta, era que eu queria tirar a porta mesmo, não, acho que eu estou conseguindo jogar, tá ok, vamos pegar esse aqui, pô cara, esse aqui dá para jogar, tem 3 que não dão para jogar, vai eu cair, putz, grila, tudo bem, se não dá para jogar, eu vou ter que bolar outra estratégia, não tem como pular a piscina, dá para pular no patinho, de borracha, piscina e quicar, está acabando gente, eu acho que eu não vou conseguir, cara, 2 em 35, acho que não tem como, tem que ter outra estratégia, outra coisa, para que dê para fazer, consegui, mas peguei o que, bronze? Difícil cara, puxei a piscina de gelatina, não vai dar para atravessar, caraca, pensei que era uma dica, cara, meu irmão, fiz bronze, objetivo desbloqueado, vai lá, não segure as caixas, por mais de 3 segundos, então vamos lá, vamos tentar de novo aqui, é pronto, tudo bem, muda-se, vou tentar o seguinte, isso não, não vou perder tempo com isso, ah, já me molhei, já perdi, mas aí tudo certo, já perdi esse aqui, eu vou tirar essa poltrona aqui, vamos tirar esse troço aqui primeiro logo, uma caixa aqui, por que que eles querem essa porcaria desse negócio? pronto, vem, 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 ó, um desafio a gente vai conseguir pelo menos, cara, pode ser que eu não consiga o tempo, sai porta, faltam 8, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, erradou, cara, e aí poltrona, maldita, sempre quebra alguma coisa em mudança, não tem jeito, mudança é um negócio complicado demais, pô, eu não vou conseguir, bom, acho que pelo menos platina eu vou conseguir, vamos vir pra cá, não tem jeito, não tem jeito, eu tenho que descobrir como faz pra pular a piscina, mas isso vai ser no próximo vídeo, porque esse daqui, meu irmão, foi, yeah, conseguimos, show, meu irmão, difícil, o cara tá até cansado, vamos chegar nos dilatinos, vai afundar, já sei, foi difícil essa aqui, mas eu consegui completar o objetivo, a gente não quebrou quase nada, dessa vez foi bem tranquilo, conseguimos parar dessa vez, mantém tudo seco, eu não me sequei, ah, não segure a caixa por mais de 3 segundos, ué, qual caixa que eu segurei por mais de 3 segundos? Bom, depois eu vou tentar de novo, vamos voltar aqui pro mapa, e no próximo, vamos ver o que vamos fazer no próximo vídeo aqui, vamos pra casa de quem? Apartamento do Jerry, ih, apartamento deve ter que descer escada, não sei, próximo vídeo é apartamento do Jerry, não esquece de se inscrever no canal, me seguir no Twitter, Facebook, acho que vocês estão gostando dessa série aqui, as visualizações estão boas, tomam um tempo sem trazer a verdade, mas se inscreve, deixa o seu like, deixa seu comentário também, se você está gostando ou não, agradeço ao Jerry, até o próximo vídeo, valeu, beijo, e aí, é interessante, aí, eu vou tentar, Tchau, tchau.